Olá pessoas, no vídeo de hoje nós vamos falar de animais silvestres e animais domésticos. Por um acaso, você sabe a diferença entre eles? Quais animais são domésticos e quais animais são silvestres? Uma espécie pode ser doméstica e silvestre ao mesmo tempo? Toda espécie doméstica foi silvestre um dia? Saiba a resposta para todas essas perguntas agora! Agora, interessou? Então acompanha aí! Tudo bem, os animais pertencem a dois times quando se trata de relação deles com nós, os seres humanos. Eles podem ser domésticos e podem ser silvestres ou selvagens, né? Também é a mesma coisa. Primeiro, você torce para que time? Você é do time dos animais domésticos ou você é do time dos animais silvestres? Calma! Calma! Não responde! Se segura aí, porque primeiro a gente vai conhecer os dois pra você poder decidir melhor. Eles são mariscos! Eles vivem na natureza! Eles são selvagens! Além de tudo, eles podem ser muito perigosos! Eles nasceram na natureza e lá eles devem ficar! Eles são os animais do time silvestre! Silvestre! Time silvestre! Os animais silvestres são aqueles animais que não estão acostumados com a presença dos seres humanos. O comportamento e os instintos dos animais silvestres fazem eles serem adaptados a viver livre no ambiente em que ele nasceu. Ou seja, na natureza. Então, quando eles são retirados da natureza ou as pessoas os encontram em seu habitat natural, eles podem reagir de diferentes maneiras. Uns se escondem, os outros são mais curiosos, uns nem ligam pra você. Mas muitos deles podem ser, inclusive, perigosos, agindo de maneira agressiva. Ou pra se defender, ou pra defender o seu território, os filhotes ou qualquer coisa que eles gostem. Curiosidade do time dos silvestres. Quem você acha que é mais perigoso? O hipopótamo ou o leão? Na África, o número de ataques de hipopótamos a pessoas são o dobro do número de ataques de leões. Portanto, se você vir um hipopótamo por aí, não se engane pela sua fofura. Os animais silvestres apresentam dificuldade em viver com os seres humanos ou longe da natureza. É muito comum animais silvestres não comerem ou se reproduzirem quando são retirados da natureza e aprisionados pra viver junto com os seres humanos. Os exemplos de animais silvestres são o papagaio, a arara, mico-leão-dourado, onça-pintada, canário, ema, tamanduá, sagui, jacaré, cagado, tartaruga, tigre, leão, girafa, aranha, cobra, cacatua, lagarto e tudo quanto é mais bicho que você vê que nasceu na natureza e foi feito pra morar lá. São todos animais silvestres. Os animais domésticos são aqueles que estão acostumados a viver com o ser humano. São animais dóceis e seus comportamentos e instintos são adaptados para a convivência com a gente. Os animais podem dar companhia, eles podem ser de serviços que ajudam o ser humano a fazer tarefas, ou animais de criação para nos dar matérias-primas e alimentos. Em troca, o ser humano dá alimento, abrigo e cuidado a esses animais. Esses animais são tão adaptados ao convívio humano que não conseguem sobreviver sem os seres humanos. Se eles forem pra natureza, eles não vão durar muito tempo. Curiosidade dos domésticos. Você sabe que todo animal doméstico veio de uma espécie silvestre? É, pois é. Os animais domésticos foram todos adaptados de espécies selvagens. Ao longo do tempo, animais mais dóceis das espécies selvagens se aproximaram dos seres humanos e acabaram passando por um processo de domesticação. Domesticação. Os cachorros, por exemplo, vieram dos lobos. Os gatos domésticos dos gatos selvagens. Os porcos vieram dos javalis, assim como os bois, cavalos, ovelhas, bode, pato. Todos eles têm os seus tataratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatavós como animais silvestres. Os animais domésticos são perfeitos para você ter em casa. Quer dizer, se ele couber na sua sala, né? Senão você vai ter que ter uma fazenda. Mas atenção, escuta o que eu vou te falar. Ter animais silvestres em casa é ilegal e um crime contra a natureza. Animais silvestres... Os exemplos de animais silvestres são o papagaio. Minha avó tem um papagaio, meu tio tem um canário, e meu primo, uma tartaruga. Quer dizer que eles são criminosos? Calma, calma. Você pode ter animais que não são domésticos na sua casa caso eles tenham sido comprados de criadores autorizados pelo Ibama, que é quem controla e fiscaliza o comércio de animais no Brasil. Os animais silvestres vendidos legalmente nasceram em cativeiro e não foram retirados da natureza. Geralmente, eles têm que ter um registro, que é tipo o RG deles, e uma pulseirinha de identificação mostrando que eles não foram retirados da natureza. O crime é você caçar animais da natureza, aprisioná-los para ter em casa ou para vendê-los. A caça e o comércio ilegal de animais silvestres são um dos motivos de extinção de muitas espécies e um perigo para quem tem esses animais em casa. Então, se a sua avó, tio ou qualquer pessoa da sua família ou que você conhece comprou o papagaio ou qualquer animal silvestre de uma loja autorizada pelo Ibama, não tem problema nenhum. Ele é seu bichinho de estimação e está tudo bem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto